Ó, vamos agora, continuando aqui, vamos lá mais uma vez conversar com o Jean, porque uma motocicleta foi furtada, né? E a vítima acabou encontrando a moto abandonada em um terreno baldio. Que história é essa, Jean? Oi! Olá, muito boa noite a todos, boa noite, Rude. Olha, compareceu a delegacia de polícia vítima, um homem de 41 anos, informando que ausentou de sua residência por volta das 4h40 de ontem, retornando somente por volta das 13h45, momento em que percebeu que sua motocicleta, o Honda Biz 125, havia sido furtada, pois não estava no local que havia deixado. Acrescenta ainda a vítima que nada foi roubado, pois o portão estava destrancado e a chave estava na ignição. No local não possui câmeras de segurança. De acordo ainda com a ocorrência, horas depois, a vítima retornou à delegacia, informando que localizou a motocicleta abandonada em um terreno baldio. No local não tinha testemunha. E o mesmo não acionou a polícia sobre a localização do veículo. Apenas pegou a motocicleta e levou para sua residência. Posteriormente voltou à delegacia para comunicar a localização da moto.